Senhores, já tem um tempo que eu não faço vídeos aqui falando sobre a franquia Snapdragon Elite, sobre o Snapdragon Elite 5 também, que é o mais recente, mas chegou a hora de voltar a falar um pouco mais sobre ele, fazer uma análise aqui, se vale ou não a pena jogar esse jogo agora esse ano, então vamos lá. Ok, meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff, e hoje é dia de voltar a falar sobre Sniper Elite 5, algumas pessoas têm perguntado aqui nos vídeos se está valendo a pena jogar esse jogo hoje em dia, só lembrando que aqui no canal eu tenho vários vídeos falando sobre Sniper Elite 5, sobre a franquia inteira de uma forma geral, tem até um vídeo falando sobre todos os jogos, todos explicados, fazendo a conexão entre eles e tal, é esse vídeo aqui, eu vou deixar todos esses vídeos aqui na descrição, todos eles linkados, tudo direitinho, caso vocês queiram ver, beleza? Inclusive, recomendo bastante para você que estiver chegando agora à franquia, ou de repente só jogou um deles, o 5, por exemplo, e está querendo saber mais a respeito do jogo aí da franquia de uma forma geral, tem essa opção aqui no canal, ok? Para quem não sabe, o Sniper Elite 5, ele é um jogo de tiro tático em terceira pessoa, ele se passa ali durante a Segunda Guerra Mundial, assim como todos os outros jogos da franquia, aliás, o jogo foi lançado em 2022, sim, 2022, e foi o jogo mais jogado da série, né, da série Sniper Elite aí, claro que isso tem muito a ver com o fato dele ter saído Day One no Game Pass, que para mim foi uma estratégia sensacional da Rebellion, claramente eles estavam buscando popularizar a franquia, e acertaram em cheio nessa decisão aí, porque a partir daí muitas pessoas puderam ver o que realmente era Sniper Elite, inclusive, muitos viraram fã depois de jogar o 5 aí, eu percebia que muita gente tinha um certo preconceito com Sniper Elite, porque a gente sabe que muita gente não gosta de jogos assim de época, né, principalmente da Segunda Guerra, e a minha percepção é que a maior parte das pessoas, elas tinham aquela noção de que Sniper Elite era você basicamente chegar numa pedra, de deitar e ficar esperando os inimigos passarem, ficar derrubando os inimigos ali e tal, e longe, muito longe disso, Sniper Elite não é isso, dá para você jogar das mais diversas formas, inclusive você pode jogar até de infiltrador se quiser, que é como eu prefiro jogar, ali com uma pistola, você tem acesso a fuzis de assalto também, SMGs e tudo mais, existem opções de gameplay, você pode jogar das mais diversas formas, então definitivamente Sniper Elite não é esse negócio de você só pegar um fuzil de precisão e ficar acertando os inimigos de longa distância, lógico que você também pode fazer isso se quiser, mas o jogo não é só isso, ele te dá várias opções, e aí claro que eu recomendo e muito esse jogo, principalmente esse ano, porque hoje em dia ele está completão, todos os bugs foram resolvidos, alguns problemas pontuais de performance também foram resolvidos, então digamos que essa é a hora perfeita para você jogar Sniper Elite 5, ou voltar a jogar caso você já tenha jogado lá no lançamento, como foi o meu caso, joguei no lançamento, joguei quando chegou os updates, mas depois parei, mas tem mais de 100 horas de jogo, aproveitei bastante, hoje por exemplo, o jogo tem dois passes de temporada, esses dois passes, eles adicionaram novas skins, novas armas, novos mapas para o PVP, para quem gosta, novas missões para a campanha, então eu recomendo, claro, que comprem aí a versão completa do game, exatamente para ter acesso a todo esse conteúdo que foi lançado após a chegada do game, mas claro que se você quiser pegar também a edição mais simples, pode ter certeza que ainda assim você vai estar comprando um jogo excelente, vai render muitas e muitas horas de gameplay para você, beleza? E aí quando você finalizar, você pode decidir se vale ou não a pena comprar o conteúdo adicional, até porque as missões elas tem um fator replay muito grande, então fatalmente você vai querer rejogar algumas ou até todas, se for o caso. Então assim, Sniper Elite 5 para mim, ele é um dos melhores jogos da franquia, assim, disparado, não é o melhor porque eu ainda prefiro o 3, beleza? Já comentei sobre isso aqui em outros vídeos, mas ele certamente está ali entre os 3 melhores, sabe? Eu prefiro o 3 e eu acho ele bem ali próximo ao 4, acho que o 4 ainda fica um pouco acima dele, mas eu acho que tem uma briga boa entre ele e o 4, ali é um jogaço. Inclusive se você quiser um vídeo mais detalhado a respeito dele, tem vídeo aqui no canal de análise, né? Falando absolutamente tudo sobre esse jogo aí, é um jogo que soube trazer tudo o que os outros jogos tinham de bom e ainda adicionou coisas novas, né? Melhorou o que já tinha de bom, colocou coisas novas muito boas e sem falar que ele ficou com aquela vibe de Splinter Cell, que eu acho que foi a cereja do bolo, assim, acho que todo mundo que jogou teve essa sensação de que o jogo, ele bebeu muito da fonte do Splinter Cell, acho que era assim, entre aspas, era o que faltava, né? Porque o SNAP Elite sempre teve bastante stealth, mas no SNAP Elite 5 ele foi bem aprimorado, achei que ficou muito maneiro. Pra mim foi o jogo de tiro tático do ano de 2022, o co-op pra duas pessoas ali do jogo, pra mim é perfeito, no jogo também ele funciona muito bem e o modo invasão é uma coisa, assim, sensacional. Quem jogou sabe, eu mesmo joguei bastante o modo invasão peguei aquela medalha lá de 100 mortes no modo invasão, né? Pra poder desbloquear aquele uniforme diferenciado lá mas, assim, peguei sem nem perceber, porque eu ia jogando uma partida atrás da outra e era muito bom se tivesse algum outro uniforme fodão pra pegar com 200 kills ou com 500 kills provavelmente eu continuaria jogando, porque realmente é um modo bem viciante o PVP eu joguei muito pouco, até porque eu passei muito tempo jogando o modo invasão mas, enfim, fica aqui a minha recomendação, vale muito a pena jogar hoje o jogo, ele aparece em muitas promoções, então um motivo a mais pra você pegar por um preço reduzido o jogo completo e com valores menores então é só aguardar uma dessas promoções aí, pegar o seu sem medo, beleza? comenta aí embaixo se você já jogou o Sniper Elite lá na época do lançamento tem mais ou menos uns dois anos que o jogo foi lançado comenta aí se você já jogou ou se pretende jogar, beleza? comenta aí, vamos conversar forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima o que você já jogou o Sniper Elite lá na época do 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 Sniper Elite lá na